A justiça decretou a prisão de José Alves da Silva. O barqueiro é suspeito de ter jogado o filho de quatro meses no Rio Negro no último sábado. Para a delegacia especializada em homicídios e sequestros, o barqueiro José Alves da Silva é peça-chave nas investigações. Até agora, a polícia só tem a versão de Cleodes Maria Batista, mãe da criança. Ela contou que José jogou o filho do casal de quatro meses no Rio Negro e depois tentou matá-la afogada durante uma briga por causa de pagamento de pensão. Mas as investigações apontam inconsistências na história. Se ela nadou até a beira, como ela estava conseguindo falar no celular? E os documentos dela não molharam? Então tem algumas situações em que a gente precisa esclarecer. Ainda de acordo com Ivo Martins, Cleodes tem histórico de agressividade e já foi denunciada à polícia por isso. Ela foi intimada a prestar depoimento na especializada em homicídios e sequestros, mas não compareceu. Investigadores devem conduzi-la de Manacapuru para Manaus amanhã, quando deve ser ouvida. Até agora, segundo a especializada, não há sequer informação de que o barqueiro esteja vivo. O barco não apareceu, o corpo dele, eventualmente, caso ele tenha morrido também não, nem da criança, se é que tinha criança. Então, não é questão de... a gente acredita que tem a criança, mas precisamos coletar essas informações e de imediato o que é necessário para o deslinde dessa, pelo menos dessa primeira fase inicial das investigações, é a presença do Josias. Hoje, a Justiça determinou a prisão provisória de José Alves da Silva. A polícia também divulgou uma foto recente do barqueiro. José trabalhava no porto do São Raimundo e é considerado foragido. As buscas pelo corpo da criança na região da orla do São Raimundo continuam, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, a possibilidade de encontrá-la é muito pequena. E hoje, uma distribuidora na zona sul da capital foi interditada. Uma tonelada de alimentos vencidos foi encontrada. Os fiscais da Vigilância Sanitária chegaram ao local depois de uma denúncia anônima. Hambúrgueres, polpas de frutas e flocos de batata estavam com os prazos de validade vencidos há três anos. Um produto como esse, ele configura um risco sanitário, né, podendo aí causar uma chamada DTA, que é a doença transmitida por alimentos. Causa um certo espanto, até para nós fiscais, né, essa questão do lapso temporal, né, nós já estamos em 2015 e a gente percebe que existe um armazenamento de produtos vencidos desde 2012. A mercadoria ia ser utilizada por lanchonetes aqui da capital. O proprietário do galpão não foi localizado pela Vigilância Sanitária. A matriz da distribuidora fica em Santa Catarina. Ao todo, uma tonelada de produtos foi apreendida. O estabelecimento foi autuado por armazenar alimentos vencidos e por não ter a licença sanitária. A distribuidora foi interditada. As infrações são consideradas graves e as multas podem chegar até 30 mil reais. Todos os produtos vão ser levados para o aterro sanitário. Um trio foi preso, acusado de vários furtos. O sindicato dos médicos, a casa de um coronel da PM e até uma igreja foram alguns dos alvos. A delegacia ficou lotada durante a apresentação do trio. Muitas pessoas que vieram até aqui são vítimas de Manuel Serqueira, velho conhecido da polícia. E olha, tem gente que foi furtada por ele mais de uma vez, como este senhor, dono de um mercadinho. Ele arrombou uma vez. Aí arrombou segunda, terceira, aí a quarta eu fiquei de campana. Aí consegui fraganteá-lo, isso com os PMs e tudo. Tinha prova com vídeos. De ontem para hoje foram registrados pelo menos 15 BOs contra Manuel, todos por furtos cometidos aqui na zona centro-oeste da capital. O suspeito furtou metalúrgicas, mercadinhos, consultórios odontológicos, o sindicato dos médicos, na última sexta-feira, a casa de um coronel da PM e até uma igreja. Ele conseguiu arrombar, entrar e levar diversos aparelhos da congregação. Isso a câmera filmou, né? Levou guitarra, contrabaixo, amplificador, microfones, cerca de uns seis mil reais, mais ou menos. Além de Manuel, a polícia prendeu Michel Marques, que o ajudava nos crimes, e Samia Chaves, por receptação. Os policiais conseguiram recuperar parte dos materiais furtados da igreja. Tudo foi levado para a delegacia. Ontem à noite, nossa equipe se deslocou até a comunidade Anaconda, lá no Tarumã, pela noite, e onde nós localizamos um casebre que servia de depósito a esses objetos. Manuel já tem passagem pelo mesmo crime. O trio foi levado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e ficará à espera de julgamento. Algumas ruas da capital mudaram com a plantação de árvores. Na Djalma Batista, IPs começaram a florir e modificaram a paisagem. Quem passa nem sempre percebe. Você percebeu alguma coisa diferente aqui na Djalma Batista? Confesso que é o fluxo do veículo, de veículos, somente. A pintura desse lado, da lateral da faixa. E as árvores? Florindo. Faz diferença? Faz. No trânsito complicado da capital, tudo bem, né? Todo mundo com pressa. Mas é só olhar para o lado para encontrar o cenário diferente. Tem algo diferente, não tem? Tem algo diferente. Agora presta atenção, tá muito bonito. Uma das avenidas mais movimentadas de Manaus está mais colorida. Um corredor de árvores floridas que há pelo menos três anos não existia. A arborização da avenida Djalma Batista trouxe resultados. Os pés de IP cresceram e se adaptaram ao clima e ao movimento dos carros. Mais alguns anos, certamente vai formar um corredor lindo, florido, que seria digno de cartão postal de Manaus. E não é só que não. No Boulevard, as pequenas mudas floresceram. No Aleixo, mais flores. E na Avenida General Rodrigo Otávio, uma das primeiras espécies plantadas resiste ao calor. Todas as espécies são regionais e o projeto deve ser estendido para outras avenidas da capital. Sementes das árvores que já estão grandes são coletadas para novos plantios. Um plano de irrigação foi montado para esta época, quando as temperaturas sobem. Tudo para que elas não sofram tanto com o calor. Por hoje é só, mas você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. A gente se despede agora com imagens ao vivo da Avenida Humberto Calderaro, na zona centro-sul de Manaus. Agora que são 18 horas e 43 minutos, trânsito completamente parado. Aí você vê no sinal, sentido centro-bairro. Como sempre, aqui nesse início de noite na nossa capital amazonense. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá! E aí E aí E aí E aí Obrigado.